Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli E aí galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100% hein mano E é o seguinte, vocês tá ligado né, quem acompanha o canal aqui Sabe que recentemente eu fiz um vídeo sobre muitas novidades né A respeito de Dying Light 2, muitas não mano Eu falei pouca coisa até do que realmente tava acontecendo dentro do estúdio da Techland Tá, tinha muita coisa cabulosa acontecendo ali Eu falei só meio que por cima ali, tá ligado Uma parada bem breve, só pra vocês terem uma ideia Tá, Dying Light 2 tá sendo um jogo muito esperado Muito esperado mesmo, já faz ó, muito tempo Cês tão ligado que ele é um jogo baseado em sobrevivência Tá, aqui a gente vai controlar um personagem novo Se eu não me engano, é o Aiden Cadwell Ele é um protagonista no game Que a gente vai controlar em primeira pessoa né, mundo aberto É um foco muito grande ali na narrativa Você vai poder ali fazer escolhas né, nas suas decisões E isso vai afetar no decorrer da história do game Isso vai ser muito legal né, um diferencial bacana Além do parkour que a gente conhece Aquele sistema de craft, de loot, de criação de arma né Enfim, várias funcionalidades legais que vai fazer parte do Dying Light 2 Tá, mas aqui esse Aiden Cadwell Agora ele é um protagonista novo, certo E ele tá infectado mano Então o que que acontece A gente vai ter que ir em busca, lógico, de sobrevivência E em busca da cura Só que a gente vai em busca dessa cura E assim, a localização que a gente se encontra agora É diferente daquilo que a gente tinha no primeiro Dying Light Aqui a gente vai ter várias gangues dominando as ruas Vários pontos ali específicos da cidade, certo A gente vai poder confrontá-las Ou também a gente vai poder servi-las de alguma forma Tipo missão secundária né A gangue vai lá e fala pra você Ó, eu preciso de um certo item Você vai lá e busca, ganha reputação E coisas desse tipo Enfim, Dying Light 2 vai lançar mesmo Será que mesmo depois daquilo que eu falei pra vocês O jogo tem ainda alguma novidade pra falar Algo a respeito Vocês viram que naquele vídeo passado Tava rolando muito problema dentro da Techland Tá, eu tinha comentado com vocês Que parece lá né Que o diretor da empresa Maluco chato pra caralho Maluco não tava aceitando nenhuma Tipo assim, nenhuma ideia Né, do que que os funcionários Do que que os desenvolvedores Queriam aplicar no game Então isso tava ficando muito difícil No avanço do progresso né Do desenvolvimento do game mano Eu fico pensando tanto que isso deve ser Mano, deve ser estressante Constrangedor ao mesmo tempo né Porque tipo assim Os desenvolvedores estão ali Eles fazem parte do projeto né Mas eles querendo ou não São funcionários né mano Então mesmo que você queira né Tipo, dar uma boa ideia Pra parada Você vê que ali O diretor do negócio Não quer as coisas bem assim Tá E o que que acontece mano Eu não tinha falado pra vocês antes Mas eu vou falar aqui agora Nesse, assim Nessa avalanche de problemas Que a Techland tava enfrentando O diretor da Techland fez o que? Ele contratou a esposa dele Pra trabalhar dentro da Techland Legal Não tem problema A esposa quer ajudar né Quer né Ter um bom coração Quer Quer dar algumas ideias legais ali Quer fazer parte do projeto Quer Servir né De 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 um dos alicerces né Pro projeto crescer cada vez mais Da hora Só que o problema mano É que passou pouquíssimos tempos Pouquíssimo Na verdade Pouquíssimo tempo de trabalho ali Tá ligado O cara foi E colocou a esposa dele Como diretora De uma certa parte do projeto Aí já começou a ficar né Complicado Porque assim ó Ela não é uma especialista Nessa área Ela não é uma pessoa que Entende tanto quanto Os desenvolvedores que já estão no projeto Já faz tempo mano Já faz tempo Então é complicado isso aí Tá Eu não tô falando que ele não tem Que colocar a esposa dele lá mano Que ela não tem que fazer parte disso Não mano Mas assim ó A gente tem que reconhecer Que quem tava desenvolvendo o projeto Já tem né Uma longa jornada no projeto Já sabe muito bem O que que tem que ser feito Né Já sabe como que tá sendo a caminhada Do Dying Light 2 Desde lá Quando lançou o Dying Light 1 Então assim É complicado Aí o cara vai Colocar ela como diretora Os desenvolvedores ao redor ali Já começaram a ficar puto De raiva Começaram a pensar Pô velho A gente tá aqui faz tanto tempo né Tamo produzindo aqui a parada Tamo dando novas ideias O cara não quer aceitar Aí o cara vai e me coloca a esposa dele pra trabalhar Passa pouquinho tempo O cara ainda vai E coloca a esposa Como diretora De uma certa parte do projeto É uma puta de uma sacanagem né É Eu falo no caso Dos desenvolvedores né Dos outros desenvolvedores Que fazem parte da lei Mas Pra nossa alegria galera Pra nossa felicidade né Eu não sei se é pra nossa felicidade Mas eu acredito que sim A Techland Fez um anúncio Com um teaser Muito breve Tá É Falando a respeito de novidades Que vão ser faladas No próximo dia 17 De março Ou seja Na próxima quarta-feira A gente vai ficar por dentro De várias novidades ali né Obviamente Eles não vão falar Do que tá acontecendo ali Das tretas Das paradas Mas assim É Qualquer novidade que rolar Qualquer atualização Que tiver Qualquer coisa nova Que eles forem aplicar No game Ou alguma coisa Respectiva A data de lançamento Ou as plataformas Que vão sair o jogo Eu vou compartilhar Aqui com vocês Tá Mas é assim Até que a gente tem passado Por Problemas bem complicados Tá galera Bem complicados mesmo A gente sabe que Não só A covid né Atrapalhou muito Os desenvolvedores né Nesse decorrer aí De tempo de desenvolvimento Pra várias empresas É eu sei disso Atrasou Infelizmente né E aqui não foi só O covid que afetou Tá galera Não foi só essa pandemia Não foi só essa parada Que afetou a Techland O diretor Mano Tava foda Muitos funcionários Eu tinha falado pra vocês No vídeo passado Que muitos funcionários Já tinham pedido Conta da Techland Já tinham saído fora Já tinham né Picado a mula do projeto Mas pelo que parece A gente vai ter novidades Na próxima quarta-feira Tá Eu vou compartilhar com vocês Na comunidade provavelmente Ou lá no Instagram Quem não me segue no Instagram Mano Vai no link aqui embaixo Me segue no Instagram Muita coisa que eu compartilho lá Eu não trago aqui pra vocês Por ser uma coisa mais rápida Mais breve Tá A gente vai conversando lá Eu compartilho muito A minha vida pessoal também É muito Muito da hora Então é isso Jovens A Techland Vai publicar novidades De Dying Light 2 No dia 17 de março Na próxima quarta-feira E é lógico Eu vou manter vocês Antenados de tudo Belezeira Então fica ligadão Se esse vídeo ajudou você De alguma forma Likezão Que ajuda muito O crescimento do canal E mano Lembrando o seguinte Se você ainda não é inscrito Meu filho O que você tá esperando Tem muita coisa da hora Aqui no canal Tem muitas listas Notícia então Eu dou muita ênfase Nessa parada de notícia Pra gente ficar antenado Muitos conteúdos legais Pra você conferir Certo Se inscreve então No canal E principalmente Ativa o sininho Porque assim O Youtube Ele vai te avisar Quando eu fizer Um vídeo novo Tá Sempre que eu trouxer Um vídeo novo O Youtube Já vai dar lá Uma notificação Pra você Falando que o vídeo Já tá publicado Então é isso Jovens Um grande abraço Então é isso Jovens Um grande abraço Um ótimo final de semana Pra vocês E ó Fique ligado Que vai rolar muitos vídeos Durante esse final de semana Ainda hein Tamo junto Valeu Falou 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 Falou